Como José teve um sonho e contou Você pode sonhar que Deus vai cumprir Mesmo em prisão, ele não desistiu Foi Salvador Jesus, Deus que viveu sobrenatural em nome de Jesus Amém? Vamos cantando Deus vai fazer o que você sonhar Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar O sol e a lua vão te obedecer Toda autoridade estará com você Deus vai realizar os meus sonhos Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá Você agora está no deserto Mas eu sei que está perto da tua bênção A vontade de Deus ninguém pode frustrar Nosso sonho vai realizar Não desista, não desista jamais Faça como José Que esperou Deus agir e vencer Através a fé Através a fé Através a fé Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. Ela vai chegar, a vontade de Deus, ninguém pode buscar, nossos sonhos vai realizar. Não desista, mas faça como José, que esperou Deus agir e vencer, através da fé. Você também vai vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, Ele não desistiu, esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus, ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade